Porque não temos lucha contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das tinieblas deste século, contra huestes espirituales de maldade, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Vamos orar. Amado Deus, Padre Celestial, estamos diante da tua presença e queremos apresentar nossas vidas em sacrifício vivo e santo para ti. Límpanos, Lávanos com teu sangue e prepara-nos neste dia que estejamos em uma expectativa para poder receber a revelação da tua palavra. Assim como os caminhantes de Maús, quando caminhavam ao teu lado, eles diziam, não ardia nosso coração quando caminhávamos ao seu lado, que o nosso coração possa arder sabendo que ele está aqui, sabendo que ele está aqui, porque ele prometeu, tu o prometeste, que tu descenderias, que tu descerias, quando houvesse dois ou três, reunidos em teu nome, tu estarias no nosso meio, por isso te damos a glória e neste dia, haja salvação, haja sanidade, haja cura, haja poder, haja liberação, se rompam as cadenas, se rompam as correntes, se rompam as ligaduras, se rompam as ataduras, do diabo, e aqueles que vieram, afligidos, abatidos, angustiados, recebam neste tempo, o que vieram buscar, oh Senhor, te damos graças, por este glorioso tempo, obrigado por estes dias, porque tu has falado, ao teu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, podem tomar asiento, podem sentar, irmãos, muito bem, nestes dias, temos visto, alguns temas, muito interessantes, que eu creio que era a vontade de Deus, revelar ao seu povo, em primeiro lugar, o propósito, o propósito, de este mensaje, o propósito desta mensagem, e creio, e creio, que se nos ha clarificado, que nos, se nos ha hecho claro, que tem ficado claro para nós, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus, a respeito, a respeito, o propósito deste mensagem, o propósito desta mensagem, também vimos, também vimos, quem era Deus, quem era Deus, e também vimos, quem era o Senhor Jesus Cristo, quem é o Senhor Jesus Cristo, amém, o Filho Eterno, o irmão Branhan disse, é o Deus Eterno, manifestado em um filho, amém, Deus se manifestou, Deus se manifestou, através da pessoa, do Senhor Jesus Cristo, verdade, fazendo maravilhas, sinais, e milagros, mas o milagre mais importante, é a salvação da alma, amém, porque você sabe, você pode ser sanado, você pode ser curado, mas em algum momento, você vai ter que partir, amém, a menos que o Senhor venha antes, nós teremos que partir, e o tema, e o tema, mais importante, é estar preparados, é estar preparado, em o momento, é estar preparado no momento, de nossa partida, para o momento da nossa partida, e por meio da sangue, recebemos, o perdão dos pecados, mas não somente o perdão dos pecados, fomos justificados, por meio da fé, amém, que significa justificados, o que significa justificados, para Deus, nunca o fiz, nunca, você nunca fez, não me acordo, diz o Senhor, o que fizeste no passado, tudo foi, ao fundo do mar, sepultado no fundo do mar, de maneira que somos livres, de forma que somos livres, o Senhor Jesus Cristo, disse, consumado está, consumado está, consumado está, aleluia, quantos dão glória a Deus por isso, então, Deus não nos tirou, do sistema religioso, para que outra vez, estivéssemos em um sistema, aleluia, quero dar uma notícia, quero lhes dar uma notícia, nesta manhã, você e eu, somos livres, aleluia, é uma boa notícia, é uma boa notícia, não é para dizer glória a Deus, amém, como dizia o profeta, me sinto religioso, me sinto religioso, aleluia, porque o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, fez uma obra completa, fez uma obra completa, em minha vida, me salvou, me justificou, me limpou totalmente, sou nova criatura, sou nova criatura, em Cristo, e tenho um futuro glorioso, amém, porque através, porque através, de ir escalando, peldaños, porque através, de ir escalando, os degraus, peldaños, escalones, os degraus, amém, ir escalando, peldaños, ir escalando, degraus, eu sei, que chegarei, a estatura, a estatura, de um varão perfeito, de um varão perfeito, a ser cheio, de toda a plenitude, a ser cheio, de toda a plenitude, de Deus, de Deus, os primeiros cristãos, recebieron as arras, receberam o sinal, de herança, um antecipo, uma antecipação, uma pequena porção, de lo que Deus haria, do que Deus haria, para o tempo do fim, isso também o temos visto, isso nós também temos visto, amém, então, o Espírito Santo, começou uma obra, e ele disse, eu vou aperfeiçoar essa obra, até o dia, do Senhor Jesus Cristo, quantos o creem? ele começou uma obra, e se ele a começou, ele é responsável por essa obra, ele a perfeiçoará, não mire sua condição atual, não olhe sua condição atual, somente creia na palavra, a palavra não é para arrazoná-la, a palavra não é para ser arrazoada, é para crer nela, e para colocá-la em prática, por obra, somente creia, se você crer, então o Espírito Santo, vai fazer a obra completa, como a fez, como a fez, como a fez no Santo Profeta de Deus, William Marion Branham, amém, então, ele restaurará, todas as coisas, quantos o creem? quantos o creem? quantos compreenderam? quantos entendieron o mensagem? quantos entenderam o mensagem? aleluia, aleluia, não somente você está aqui, não somente você está aqui, porque você é salvo, porque você é salvo, você vem a buscar, você vem a buscar, a totalidade, a totalidade, da sua herança, da sua herança, amém, você tem uma herança, eu quero toda a minha herança, não só uma parte, quero toda a minha herança, quero toda a minha herança, aleluia, amém, aleluia, por isso o irmão Branham disse, é necessário, que ela descubra quem é, que ela descubra quem é, sabemos quem é Deus, sabemos quem é o Senhor Jesus Cristo, e sabemos quem somos nós, quem é você, tem você, é você o templo, de carne, é você o templo de carne, sangue e ossos, onde mora quem, quem mora, quem mora, quem mora em você, aleluia, quem mora em você, quem mora em você, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque Ele é a Palavra, porque é a Palavra, em o princípio, era o Verbo, porque disse a Palavra, no princípio, era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo era Deus, e aquele Verbo, se fez carne, se fez carne, aleluia, e habitou entre nós, tenho visto entre nós, o Verbo se fez carne, no irmão, na irmã, glória a Deus, estou olhando o Verbo, a Palavra, feita carne, aqui entre nós, a Palavra feita carne, aqui entre nós, olha que privilégio que tenho, olha que privilégio que tenho, o Senhor me tirou de, o Senhor me tirou do, do presépio, da Estrebaria, e me fez sentar, com os príncipes, do seu povo, com os reis, com os sacerdotes, você é um rei, e um sacerdote, não se menospreze, meu irmão, o Espírito Santo, o declara, através de sua palavra, por isso, ele é, rei de reis, por isso, é rei de reis, onde estão os reis, ele é o rei dos reis, glória, e Senhor, e Senhor, e Senhor dos senhores, o Senhor, devolve o senhorio, ao homem, por meio desta mensagem, aleluia, porque no princípio, disse Deus a Adão, frutificai, e multiplicai, e senhorei, e senhorei, tenha o senhorio, tenha o senhorio, o poder, seja o senhor da terra, mas por meio da queda, Adão perdeu esta condição, Adão perdeu esta condição, mas você, a recupera, por meio desta mensagem, por meio desta mensagem, por meio desta revelação, aleluia, aleluia, então, a palavra, mora em você, e a palavra, e a palavra, tem o poder criador, tem o poder criador, o que você diga, o que você falar, isso virá à existência, vocês creem, quantos o creem, quantos o creem, glória a Deus, ontem à noite, falávamos, que isso era somente para o profeta, para o pastor Neri, para o pastor Balester, para o pastor Balester, não, isso é para cada um de vocês, o que você falar, isso virá à existência, porque há poder, e autoridade, e aqui te dou o poder, a mim me deu o poder, Senhor, e aqui te dou o poder, de usar serpientes, de pisar em serpentes, escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada, 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 te causará dano, glória a Deus, glória a Deus, quantos o creem, quantos o creem, aleluia, aleluia, hoje quero lhes falar, de outra identificação, de outra identificação, você identifica a Deus, você identifica a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, ao profeta William Branham, se identifica a si mesmo, e agora tem que identificar a mais alguém, você tem que identificar qual é o seu inimigo, aleluia, aleluia, a escritura diz, porque não temos luta, porque não temos luta, contra a carne e sangue, não contra seu irmão, não contra seu esposo, não contra seu esposo, não contra sua esposa, eles não são seus inimigos, mas sem dúvida, o Espírito Santo, pode permitir, que o inimigo obre, que o inimigo opere, através de cada um deles, para provar a você, amém, então, você pode ter duas reações, enojar-se contra seu irmão, ficar irado contra seu irmão, contra sua esposa, contra seu esposo, contra um familiar, contra um irmão que crê diferente de você, aleluia, mas não são seus inimigos, e outra reação, é, apontar o canhão, ao verdadeiro inimigo, que é Satanás, Satanás, veio matar, a roubar, e a destruir, amém, então seu canhão, tem que estar enfocado, tem que estar mirado, ao verdadeiro inimigo, o inimigo conhece a palavra, e sabe, que todo reino dividido, que todo reino dividido, não permanecerá, não permanecerá, de maneira tal, de tal forma, que o que ele quer, que o que ele quer, é dividir, é dividir, é debilitar, aleluia, por isso o problema, por isso o problema, das muralhas, das muralhas, denominacionais, das muralhas denominacionais, amém, tem sido feito, através dessas muralhas, que a mensagem, de salvação, tenha sido infructuosa, tenha se tornado infructífera, e por outro lado, o inimigo, ha hibridado a palavra, tem adulterado a palavra, ok, quantos lo creem, quantos acreditam, amém, então, através dessa adulteração, então, através dessa adulteração, tem conseguido, que a morte entre no acampamento, e dessa maneira, estando vivos, estão mortos, porque tem introduzido, sementes, de incredulidade, na congregação, então, o inimigo odeia, este mensagem, porque este mensagem, porque esta mensagem, o desnuda a ele, ele mostra a ele, ele deixa desnudo, exatamente, então, que ele tem feito, nesta mensagem, o inimigo, nos querido, também dividir, tem querido, também nos dividir, separarnos, nos separar, verdade, em linhas, de pensamento, em linhas de pensamento, para que apuntemos, os cañones, para que miremos, os cañones, irmão contra irmão, irmão contra irmão, que temos escrito, nesta mensagem, se meu irmão, crê um ponto, de doctrina diferente, se meu irmão, crê um ponto, de doctrina diferente, já o considero, meu inimigo, como se meu irmão, não houvesse sido lavado, como se meu irmão, não houvesse sido lavado, pelo meio do sangue, do mesmo sangue, que foi derramado, por cada um de nós, o que disse o profeta? Vamos saber o que o profeta disse, ame a seu irmão, ore por seu irmão, ore com seu irmão, e se você não entende algo, e se você não entende alguma coisa, deixe quieto, e se ele não entende algo, deveria deixá-lo quieto, o profeta tinha amigos, testigos de Jeová, você sabe, verdade? E quando lhe perguntaram, se os testigos de Jeová, eram uma seita, o Espírito Santo, me proibiu de responder esta pergunta, não tenho porquê responder a esta pergunta, verdade? Então, se o meu irmão crê diferente de mim, não é meu inimigo, se ele crê no sangue derramado, eu tenho companheirismo com ele, debaixo do sangue derramado, não pode nos separar, um ponto de doutrina, um ponto de doutrina, eu creio que isso está errado, o profeta nunca, procedeu desta maneira, ele tinha companheirismo, debaixo do sangue derramado, quando ele pregava, os mistérios, ele dizia, isto é para o meu tabernáculo, para os meus, somente, mas quando vou a outro lugar, que me convidam a predicar, então, predico as grandes verdades de Deus, aleluia, então, as coisas grandes, e ocultas, e ocultas, os mistérios de Deus, são para os filhos, vamos ver, de que se trata a luta, que disse o profeta a respeito, hostes espirituais de maldade, nas regiões celestes, uma luta, é uma prova de força, o índio, prendia uma fogata, o índio prendia, uma fogata, fogata, o índio acendeu um fogo, e ponia alguns homens, deste lado, da corda, e colocava alguns homens, do lado da corda, e a tantos, deste lado, e a tantos, do outro lado da corda, e jogavam a jalar a soga, e começavam a puxar, a prova de força, e se jalava, e se machucava, se danava, ao grupo que perdia sobre o fogo, ao grupo que perdia e caía sobre o fogo, e o que perdia, se queimava no fogo, amém, amém, tem uma luta, que vem desde há muitos anos, que vem desde há muitos anos, começando no céu, e Satanás foi expulsado, e Satanás foi expulso para a terra, e ele vem a ser, e ele vem a ser, um inimigo, do povo de Deus, e ele vem a ser, um inimigo do povo de Deus, vai identificando, quem é seu inimigo, vai identificando, quem é seu inimigo, isso diz o profeta, Satanás, Satanás, é o inimigo do povo de Deus, e ele usa toda a sua força, ele usa toda a sua estratégia, para jalar ao povo, para causar dano ao povo, e que o povo caiga no seu fogo, porém nós, por a graça de Deus, sabemos que há alguém, sabemos que tem alguém, que tem maior poder, que tem maior autoridade, que tem maior autoridade, e esse é Deus, e esse é Deus, aleluia, então, Deus lhe deu ao seu povo, então Deus deu ao seu povo, a melhor coisa, você tem uma arma poderosa, e a arma poderosa que tem você, exatamente, é a sua palavra, amém, quantos creem, quem é mais forte que Deus, e que é Deus, quem é Deus, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra, a palavra é Deus, e a palavra, e a palavra, é nossa força, e a palavra é nossa força, nada pode contra a palavra, nada pode contra a palavra, Deus na igreja, vem a ser sua força, para jalar a Satanás, para causar dano a Satanás, e colocá-lo em seu próprio fogo, e o jaloneo, o tironeo, continua, e a luta continua, que diz a palavra, no livro de Marcos 16, o que diz a palavra, no livro de Marcos 16, em meu nome, expulsarão demônios, estes sinais, seguirão aqueles que creem, quais sinais, em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, sobre os enfermos, colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, desta maneira, você está fazendo dano, desta maneira, você está causando dano, ao inimigo, que veio para matar, a roubar, e a destruir, mas o Senhor Jesus Cristo, veio para dar vida, e vida em abundância, aleluia, você tem vida, e tem vida em abundância, diga ao irmão que tem ao seu lado, você tem vida, você tem vida, e vida em abundância, aleluia, glória a Deus, quantos estão contentos, quantos estão contentes, sorria neste dia, se está feliz, quantos têm vida, a ver, há algum por aí, que está bostezando, alguém por aí está, bostezando, está bostejando, aleluia, despiértate, acorda, você que dorme, e levanta-te, dentre os mortos, e te alumbrará Cristo, e Cristo te iluminará, aleluia, glória a Deus, então, você tem vida, e vida em abundância, então, você tem que treinar, nesta luta, o profeta disse, isto não é um dia de campo, aleluia, você não acredita que isto é um dia de campo, isto é uma guerra, não contra seu irmão, que crê um ponto de doutrina diferente, não é seu esposo, não é sua esposa, não é seu filho, não é sua filha, é contra todas as hostes de maldade, que operam nas regiões celestes, aleluia, de maneira tal, de forma tal, que de agora em diante, espalda com a espalda, costas com costas, entre seus irmãos, vamos a pelear, vamos a brigar, contra quem? contra quem? contra meu irmão? não, contra o diabo, contra Satanás, e contra suas hostes de maldade, e contra suas hostes de maldade, aleluia, você tem que treinar, você sabe que o profeta foi boxeador? você sabe que o profeta foi boxeador? nada é casualidade, ele sabia, e estudiava, e estudava, a sua contrincante, a seu oponente, e então, se conseguia, se conseguia, a alguém, se conseguia alguém, para praticar, para treinar, sabia como pegar o golpe, sabia como receber o golpe, porque havia estudado, porque havia estudado, ao contrincante, ao oponente, verdade? e sabia como ele pegava, sabia como ele lutava, e então, sabia também qual era o lado débil, então sabia qual era o lado fraco, do inimigo, o profeta disse, ele estuda seus golpes, ele estuda seus golpes, sabe por onde pelea, sabe por onde luta, ele sabe se se inclina, hacia adelante, ele sabe se se inclina, assim para frente, se pelea com a direita, se luta com a direita, ou se luta com a esquerda, ou se luta com a esquerda, aleluia, aleluia, então se é um bom lutador, inteligente, se consiga, consegue, um companheiro, um companheiro, verdade? que pelea, um companheiro que luta, igual como seu oponente, um companheiro que luta, igual ao seu oponente, e conhecerá, todos os seus golpes, para saber como proceder, para saber como agir, nessa situação, de maneira tal, de forma, de tal forma, que você como irmão, como irmã, que você como irmão, seu esposo, sua esposa, sua esposa, seus filhos, e quando fala o inimigo, e quando fala o inimigo, através deles, que devo fazer com o inimigo? que deve fazer com o inimigo? atá-lo, e echá-lo fora, e jogá-lo fora, no nome do Senhor Jesus Cristo, não quero nem falar, com Satanás, eu quero falar com meu irmão, eu quero falar com minha esposa, eu quero falar com meus filhos, se dá conta? então, o inimigo, pode chegar a falar, através do meu irmão, que devo fazer eu? que eu vou fazer? utilizar, as armas, as armas, espirituales, utilizar as armas espirituais, que Deus me deu, como o Senhor Jesus Cristo, como o Senhor Jesus Cristo, derrotou o diabo, verdade? verdade? ele agarrou, ele tomou a palavra, e disse, escrito está, ele pegou a palavra, e disse, está escrito, aleluia, aleluia, então disse o profeta, isso é algo muito bom, isso é alguma coisa muito boa, que os cristãos, teriam que fazer, que os cristãos, teriam que fazer, e se você quiser, começar a treinar, e se você quiser, começar a treinar, vamos buscar a palavra, vamos buscar a palavra, busquem sua Bíblia, busquem sua Bíblia, João, capítulo 3, capítulo 3, versículo 16, versículo 16, aleluia, aleluia, alguns ainda estão com sono, alguém ainda está com sono, mas levantou cedo, aleluia, hoje é domingo, hoje é domingo, mas que bom que é, poder captar a sua palavra, capítulo 3, capítulo 3, verso 16, verso 16, porque de tal maneira, porque de tal forma, amou Deus ao mundo, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele, que nele cree, para que todo aquele, que nele cree, não se perda, não pereça, mas tenha vida eterna, mas tenha vida eterna, quantos creem, quantos creem, tem vida eterna, diga ao seu irmão, tienes vida eterna, você diga, tenho vida eterna, crea, olha, eu não sei se tenho vida eterna, sou um pecador, de repente cometo erros, tenho mau caráter, me enojo com facilidade, me fico irado com facilidade, seguramente, com certeza, o inimigo quer colocar dúvida, mas a Escritura diz, em João 3.16, em João 3.16, que você e eu, temos vida eterna, aleluia, isso é uma boa notícia, temos vida eterna, então disse o profeta, você terá que usar, você terá que usar, esses punhos, seus punhos, que estão aqui, que estão aqui, para pelear contra o inimigo, estão aqui, para lutar contra o inimigo, amém, para golpear a seu inimigo, para golpear a seu inimigo, se Deus hubiera podido pensar, se Deus houvesse podido pensar, ou lhe hubiera podido dar a seu povo, ou se pudesse dar a seu povo, alguma coisa melhor, alguma coisa melhor, com a qual derrotar o inimigo, ele o hubiera feito, ele teria feito, quando Deus toma uma decisão, isso é o melhor que existe, ele jamais vai alterar suas decisões, disse o profeta, a primeira decisão, que Deus concedeu a seu povo, no huerto do Éden, no jardim do Éden, com a qual combater o inimigo, foi a sua palavra, amém, então, eles fizeram uma fortaleza, então eles fizeram uma fortaleza, você tem uma fortaleza, sua fortaleza, é a palavra do Senhor, sua fortaleza é a palavra do Senhor, então, o inimigo vai estudar a estratégia também com a palavra, Satanás estudou tão perfeitamente, ele veio a Eva, ele tinha a melhor estratégia que pude usar com Eva, ele tinha a melhor estratégia que pude usar contra Eva, ele tem a melhor estratégia também para utilizar contra a igreja, e essa estratégia, e essa estratégia, é que você razone a palavra, é que você arrasou a palavra, como fez Eva, Eva arrasou a palavra, Eva arrasou a palavra, e isso causou a morte, isso causou a enfermidade, isso causou toda destruição, isso causou toda destruição, por arrasoar a palavra, não tente explicar-la, não tente explicar-la, não tente decifrar-la, você não pode decifrar a Deus, porque Deus é a palavra, aleluia, e a palavra, só foi criada, para ser criada, aleluia, e qualquer um sabe, que uma semente, no tipo certo de terreno, produzirá segundo a sua espécie, o que fazemos nós? tomamos a palavra, pegamos a palavra, e por meio dessa palavra, le pegamos ao diabo, jogamos contra o diabo, le pegamos a Satanás, vamos contra Satanás, exatamente, le pegamos, vamos contra Satanás, amém, glória a Deus, glória a Deus, assim você tem, Satanás disse, é correto, olha, você necessita um pouquinho, de nova luz, de novo, Deves interpretar, deves interpretar, o que o Senhor disse, um pouquinho diferente, do que Deus disse, um pouquinho diferente, do que Deus disse, um pouquinho diferente, e se tu lo haces, vas a ser mais inteligente, vas a ser mais inteligente, vas a ter mais sabedoria, vai ter mais sabedoria, Teus olhos serão abertos. Essa foi uma estratégia. E Eva falou. Olha, Deus disse que morreríamos. Vem. Então o inimigo disse. Não morrerás. Mas Deus disse que sim. E isso conclui tudo. A morte entrou. E isso rompiu. O grande jogo da luta. Ele tira e afloja. Tira e afloja da corda. Verdade? E então. Toda a raça humana. Foi empurrada. Até a morte. Somente. Por razoar a palavra. Você e eu. Não devemos razoar a palavra. Não devemos razoar a palavra. Devemos crer toda a palavra. Devemos crer toda a palavra. Toda a promessa de Deus. Toda a promessa de Deus. Deus falou. Deus falou. Por meio de um profeta. Deus falou por meio de um profeta. E deu uma promessa. E deu uma promessa. Ele disse. Ele disse. Eu restaurarei. E isso conclui tudo. E isso conclui tudo. Amém. Ele nos está restaurando. Ele não está restaurando. E ele nos ha redimido. Ele nos está restaurando. E está nos redimindo. E estamos nesse processo. E estamos nesse processo. Regressando a casa. Regressando a casa. Regressando ao hogar. Regressando ao lar. Você sabe. Você sabe. Que há muitos que não creem. Que existem muitos que não acreditam. Que o diabo exista. Que o diabo exista. Mas o diabo existe. O profeta disse. Sabe quantas vezes. Sabe quantas vezes. Tive que enfrentar a ele. Não o podia fazer com minhas forças. Não o podia fazer com minhas forças. Não o podia fazer com minhas sabedoria. Não com minhas razonamentos. Não com meus arrazoamentos. Sino por meio. Sino por meio. Desta palavra. Desta palavra. Eu lhe dizia. Eu dizia. Escrito está. Está escrito. E o diabo tinha que ouvir. Ele também conhecia a palavra. Mas com uma diferença. O inimigo não tem revelação. Não pode entender. Por isso. Ele dizia ao Senhor Jesus Cristo. Se é filho de Deus. Aleluia. Será filho de Deus. Será filho de Deus. Dizia Satanás. Se tu és filho de Deus. Se tu és filho de Deus. Dizia estas pedras. Dizia estas pedras. Que se conviertam em pão. Faz com que estas pedras se conviertam em pão. E o que respondeu o Senhor Jesus Cristo. E o que respondeu o Senhor Jesus Cristo. Não só de pão. Não só de pão. Viverá o homem. O homem viverá. Sino de toda palavra. Mas de toda palavra. Que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. E que é a boca de Deus. E o que é a boca de Deus? Um profeta. Um profeta. Amém. Amém. Então por meio da boca de Deus. Você recebe vida. Por meio da palavra de um profeta. Porque o profeta. É a boca de Deus. Então. A palavra produz vida. A palavra produz vida. Há ressurreição. Nesta manhã há ressurreição. Há alguns que estão recebendo vida. Há alguns que estão recebendo vida. Aleluia. Aleluia. Já sei aqui. Já sei neste lugar. Aqui. Ou seja, aqui neste lugar. Ou através da internet. Ou através da internet. Estão escutando a mensagem. Estão escutando a mensagem. Estão recebendo vida. Estão recebendo vida. Há pessoas que estando vivas fisicamente. Existem pessoas que estando vivas fisicamente. Estão mortas espiritualmente. Estão mortas espiritualmente. Mas eu sou o caminho. Mas eu sou o caminho. A verdade. E a vida. Nada. Nada. Ninguém. Vem ao Padre. Ninguém vem ao Pai. Senão por mim. Amém. Quem é Ele? A palavra. A palavra. A palavra sai. A palavra ressuscita os mortos. A palavra ressuscita os mortos. Alguns irmãos que não escutaram. Ontem à noite eu compartilhei um testemunho real. Verificável. Verificável. De o que Deus está fazendo. Do que Deus está fazendo. Neste tempo. Uma irmã. Uma irmã. Mexicana. Mexicana. Uma jovem. Uma jovem. Estava morta. Estava morta. Fisicamente. Fisicamente. Ela estava morta. Ela estava morta. Não havia solução. Não havia solução. Mais de uma hora morta. E desde México. E desde o México. Se comunicaram. A Buenos Aires. Se comunicaram com Buenos Aires. Falaram comigo. Falaram comigo. E me pediram oração. E me pediram oração. Haviam entrado em desespero. Haviam entrado em desespero. Sua mãe chorava. Suas irmãs também estavam desesperadas. Suas irmãs também estavam desesperadas. Mas apesar de tudo isso. Nunca deixaram de crer. Nunca deixaram de crer. Mais de uma hora morta. Não tinha pulso. Não tinha respiração. Havia tomado sobredosis de pastillas. Havia tomado muitos comprimidos. Para morrer. E então nesse estado. Então nesse estado. Me chamam por telefone. Me ligam. Me dizem. Irmão Horácio. Me dizem. Irmão Horácio. Por favor. Pedimos oração. Pedimos oração. Por nossa irmãs também. Por nossa irmã Jasmine. Apenas conhecia o Evangelho. Apenas conhecia o Evangelho. Essa jovem. Era jovem. E em um estado de crise. E em um estado de crise. O inimigo tomou a sua vida. O inimigo tomou a sua vida. Porque o inimigo vem a matar. Porque o inimigo vem para matar. A roubar. Para roubar. E a destruir. E para destruir. Destruir a essa jovem. Destruir a essa jovem. Que tinha um pequenito. Que tinha um filhinho. Um bebê. Um bebê. Verdade. E então. Eu orei ao Senhor. Eu orei ao Senhor. E eu disse ao Senhor. Tua palavra me diz. Tua palavra me diz. Que tu és o mesmo. Ayer. Ontem. Hoje. E por os siglos. E eternamente. Tu és o Deus de Abraão. Tu és o Deus de Abraão. De Isaac. De Jacob. De Jacob. Tu és o Deus. Tu és o Deus. Que abriu o Mar Rojo. Que abriu o Mar Vermelho. Que ressuscitou os mortos. Em os dias do Senhor Jesus Cristo. Em os dias de William Branham. Em os dias de William Branham. Te peço, Senhor. Que lhe dê o alento de vida. Se é a tua vontade. Que lhe dê o alento de vida. Se é a tua vontade. Imediatamente. A palavra havia saído. A palavra havia saído. E cruzou. E atravessou. Miles de quilômetros. E atravessou milhares de quilômetros. Chegando ao México. Chegando ao México. A jovem começou. A jovem começou. A sacudir-se. A se sacudir. A estornudar. A estornudar. A tosir. A espirar. Amém. Amém. E começou a respirar. E começou a respirar. Nadie entendia nada. Ninguém entendia nada. Que é o que passava. O que acontecia. Aleluia. Aleluia. A vida. A vida. Derrotando. A vida derrotando. A morte. En ese momento. Nesse momento. Esa jovem. Essa jovem. Estava recebendo vida natural. Essa jovem estava recebendo vida natural. Porque a palavra falada de Deus. Porque a palavra falada de Deus. Estava saindo. Estava saindo. Não pelo irmão Horácio. Não pelo irmão Horácio. Eu sou um servo inútil. Eu sou um servo inútil. Amém. Amém. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu autoridade. E poder. Para poder resucitar os mortos. Tanto naturais. Tanto naturais. Como espirituais. Como espirituais. Amém. Amém. Você tem o poder da vida. A quem perdoar os pecados serão perdoados. Amém. E a quem os retiveres serão retenidos. Amém. Amém. Então onde está o poder da palavra? Donde está a eficácia deste mensagem? Onde está a eficácia desta mensagem? Em cada um de vocês. Solamente. Somente. Tenemos que ponerlo em prática. Somente temos que colocar em prática. Amém. Amém. É poner em marcha. É colocar em ação. Esse motor. Esse motor. Temos a mecânica. Necessitamos a dinâmica. Necessitamos a dinâmica. Essa chispa que encienda. Essa faísca que acenda. A mecânica. Temos a teoria. Mas esta teoria. Não é para ficar aqui somente. É para que morem cada um de nós. E para colocá-lo em prática. Estes sinais. Seguirão aos que creem. Se você crer. Esses sinais os seguirão. A mim, irmão. Será verdade? A você também. 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 Estes sinais seguirão aos que creem. Aleluia. Muito bem. Temos tempo, não? Temos tempo, pastor. Temos. Já está bem? Ah, temos liberdade. Temos liberdade. Amém. Duas horas a mais. Duas horas a mais. Então. Então. Diz assim. Ciertamente não morirás. Então disse ele. Certamente não morrerás. Mas Deus disse que sim. Isso. Isso. O faz todo concluído. O deixa todo concluído. Isso. Termina tudo. Muito bem. Muito bem. Tenho um reto. O profeta. Tinha um ditado, o profeta. Vamos falar um pouquinho disso. Você o conhece. Mas vamos recordá-lo. O profeta esteve na Índia. Eu tive o privilégio. De conhecer a Índia também. De conhecer esses homens. De conhecer esses homens. De pele negra. De pele negra. O profeta dizia. O profeta dizia. Os índios. Os índios. Têm a verdadeira pele negra, oscura. Os índianos têm a verdadeira pele negra, oscura. Mas são preciosos irmãos. Que amam a Deus. Que amam a Deus. Que amam a sua palavra. Que amam a sua palavra. E que amam a sua mensagem. E que amam a sua mensagem. Ele esteve na Índia. E na Índia ele esperava um reto, um desafio. E a Índia esperava um desafio. Exatamente. Exatamente. Havia um homem cego. Havia um homem cego. Estava totalmente cego. Estava totalmente cego. Seus olhos. Estavam blancos. Estavam brancos. Não podia ver nada. Não podia ver nada. Ele era um adorador. Era um adorador. Do sol. Do sol. Verdade. Verdade. Então. Aí tinha um reto. Aí tinha um desafio. E o profeta orou ao Senhor. E o profeta orou ao Senhor. E lhe disse, Senhor. Senhor. Se tão somente me ajudas. Se tão somente me ajudar. Eu necessito tua ajuda. Eu necessito tua ajuda. Estas pessoas. Estas pessoas. Querem classificar. Querem classificar. O que estou fazendo. Dizendo que é telepatia. Dizendo que é telepatia. Pero isto não é telepatia. Mas isto não é telepatia. Este é exatamente. Isto é exatamente. O discernimento. O discernimento. De as intenções. Das intenções. E o pensamento do coração. E o pensamento do coração. A palavra. A palavra. Morando. A palavra morando. Em pele humana. Em pele humana. Caminhando. Caminhando. Através de um profeta. Através de um profeta. Aleluia. Aleluia. Então. Então. Pediu ajuda. Pediu ajuda. E quando viu o homem de novo. E quando viu o homem de novo. En esse momento recebeu uma visão. Nesse momento recebeu uma visão. E viu que seus olhos estavam muito bons. E viu que seus olhos estavam muito bons. Tão bons como os nossos. Tão bons quanto os nossos. E disse. Agora é o momento. Era um homem que adorava o sol. Era um homem que adorava o sol. Exatamente. Nesse momento. Exatamente. Nesse momento. Havia maometanos. Havia maometanos. Chiitas. Jainistas. Diferentes religiões. Budistas. Verdade. E eu disse. Fui um huésped. Fui. Huésped. L'hospedaron. Fui hospedado. No templo dos Jainistas. Havia 17 religiões diferentes. Onde havia 17 religiões diferentes. Para entrevistar-me. Para me entrevistar. E cada uma delas. E cada uma delas. Estava em contra. Estava contra. De Cristo. Estava contra Cristo. E eu disse. Havia muitos homens. Havia muitos homens. Estavam ali. Que estavam ali. Agora se Cristo. Agora se Cristo. Está equivocado. Está enganado. Este homem quer estar correto. Este homem quer estar certo. E certamente o Deus da criação. E certamente o Deus da criação. O Deus que fez o mundo. Será o único. Quem poderia dar-lhe a ele sua vista. Será o único que poderia devolver a sua vista. Isso é algo razoável. Isso é alguma coisa razoável. Agora se algum entre vocês. Agora se algum entre vocês. Os maometanos. Os maometanos. A religião principal. A religião principal. Se os sacerdotes maometanos. Se os sacerdotes maometanos. Os sacerdotes budistas. Os sacerdotes budistas. Podem passar a dar-lhe a ele sua vista. Podem passar a dar-lhe a sua vista. Pois tem que haver-lo. Não podemos ter uma criação. Sem um Criador. Sem um Criador. E se requerirá de um Criador. E se requerirá de um Criador. Que crie a vista. Em estes olhos. Ele estava cego. Ele estava cego. 20 anos. A 20 anos. Por olhar o sol. Pensando que iria ao Cielo. Pensando que iria para os céus. Se o fizesse isso. O que fariam vocês? Sacerdotes de Buda. Só mudariam sua maneira de pensar. Vocês diriam que estão errados. Eles adoram seus antepassados mortos. Vocês mudariam sua maneira de pensar. Eu disse que temos o mesmo. Eu disse temos o mesmo. Nos Estados Unidos. Temos o mesmo. No Brasil. Temos o mesmo. Na Argentina. Metodistas. Bautistas. Pentecostais. Irmãos livres. Católicos. Católicos. E toda sorte de denominações. Mas vamos falar. Do Deus Criador. Do Deus Criador. O irmão Branham. Diz claramente. Eu não vim formar nenhuma organização. Nenhuma denominação religiosa. Chamada cristã. Eu vim exatamente. Eu vim exatamente. Para que o homem. P possa ter. Essa relação espiritual. Essa relação espiritual. Esse contacto com Deus. Esse contacto com Deus. É o mesmo contato que teve Moisés. Com a sarça. Com a sarça. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Então. Eu disse. Reto a qualquer. Eu disse. Desafio a qualquer um. Qualquer sacerdote. Não importa a qual religião ele pertença. Não importa a qual religião ele pertença. Que venha e lhe dê a sua vista. Que venha e lhe dê a sua visão. E se algum de vocês. Pode lhe devolver a vista. Pode lhe devolver a visão. Eu aceitarei sua religião. Eu aceitarei sua filosofia. Eu aceitarei sua filosofia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E disse. E disse. Esse foi o grupo de pessoas. Esse foi o grupo de pessoas. Mais callado. Mais calado. Que eu já ouvi. Não dijeron palavra. Não falaram nada. Aleluia. Aleluia. O que aconteceu? Tanto silêncio. Tanto silêncio. Verdade. Verdade. A razão é. Que vocês não podem fazer. A razão é que vocês não podem fazer. E eu tampouco. E nem eu tampouco. Aleluia. Mas conheço alguém que sim pode. Mas conheço alguém que sim pode. Glória a Deus. Glória a Deus. O Deus do Céu. O que ressuscitou a seu Filho Jesus Cristo. Cujos servos somos. Cujos servos somos. Ustedes são servos de Deus. Vocês são servos dele. Aleluia. Agora se isso não acontece. Agora se isso não acontece. Ustedes podem ordenar-me. Vocês podem me ordenar. Que eu vá embora da Índia. Mas se acontece. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Le deve a vida. Deve a vida. La vida. Su vida. Deve a sua vida. Ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Quantos de vocês. Quantos de vocês. Estariam dispostos. A entregar sua vida. A entregar sua vida. Se este homem que nasceu cego. Perdão. Que quedou ciego. Se este homem que ficou cego. Recebe sua visão. Recebe sua visão. Os sacerdotes não podem devolver-lhe a visão. Os sacerdotes não podem devolver-lhe a visão. Porque não vem alguém. Porque não olha alguém. E diz algo. E diz algo. Nada vino. E um médico passou a examinar-lhe os olhos. E um médico começou a examinar-lhe os olhos. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Aleluia. Não pode ser. Não pode fazer. Meneava a cabeça. Meneava a cabeça. Balançava a cabeça. Algo passou. Alguma coisa aconteceu. Seguro. Ele está cego. Com certeza. Ele está cego. E se Deus. E se Deus. Le dá a ele sua vista. Le devolve a sua vista. Quantos de vocês. Servirão ao Senhor Jesus Cristo. E até onde eu podia ver. Eram oceanos de mãos negras. Eram oceanos de mãos negras. Oceanos de mãos negras. Oceanos de mãos negras. Glória a Deus. Voltei-me para o homem. Voltei-me para o homem. E lhe disse. Senhor Jesus. Seja conhecido. Aqui. Que tu és Deus. O homem me agarrou pelo pescoço. Por o colarinho. E assim estava o prefeito de Bombay. O agarrou pelo colarinho. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Tinha seus olhos brancos. E agora tem os olhos como os meus. E agora tem os olhos como os meus. O que aconteceu? Aleluia. O Deus do céu. O Deus da terra. O Deus da terra. O Deus do universo. O Deus do universo. Produzou o milagre. Operou o milagre. A palavra falada. Saliu. Saiu. E fez. Que esses olhos. Que esses olhos. A sanidade de esses olhos. A cura desses olhos. Viesse à existência. Aleluia. Aleluia. Isso foi nos dias do irmão Branham. Isso foi nos dias do irmão Branham. Mas o Senhor Jesus Cristo. É o mesmo. Hacer. Ontem. Hoje. E por os siglos. E para sempre. Sabe quantos ciegos. Sabem quantos ciegos. Neste momento. Estão recebendo a visão. Estão recebendo a visão. Por meio da palavra falada. Por meio da palavra falada. Talvez aqui não tenha nenhum cego. No natural. Talvez tenha alguém. Talvez tenha alguém. Que precise recuperar. Que precise recuperar. Sua visão espiritual. Sua visão espiritual. Mas talvez tenha alguém. Mas talvez tenha alguém. Que está vendo este mensagem. Que está vendo esta mensagem. E é cego natural. Que é cego natural. Eu creio. Que meu Deus. Que meu Deus. Tinha o poder. Tinha o poder. Por meio da palavra falada. Por meio da palavra falada. Que continua viva. E eficaz. Para dar vista. Para dar visão. A esta pessoa. Que está escutando este mensagem. Que está escutando este mensagem. Neste momento. Para recuperar a vista. Para recuperar a visão. Se ela puder crecer. Se ela puder crer. Por isso cantamos. Somente crer. Só pode crer. Só ou pode crer. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Para quem? Para quem? Para aquele que crer. Para o que se crer. Você crê? Você crê? Se você crer. Se você crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Não sei qual é sua peticão. Não sei qual é seu pedido. Mas eu creio. Que o Senhor já concedeu sua peticão. que o Senhor já concedeu o seu pedido se você creu um poder real estamos falando de um poder real não estamos falando de um fogo pintado estamos falando da coluna de fogo o mesmo Deus de William Branham é o mesmo Deus que está neste lugar eu creio de todo meu coração eu creio de todo meu coração então Deus é Deus Satanás é Satanás então não diga a mim que ele não é o diabo é um desafio depois que terminar de pregar eu fico muito cansado e posso entender de alguma maneira em uma pequena parte como ficava o profeta depois de orar pelos enfermos quando os enfermos passavam na fila de oração ele ficava sem forças porque isso era uma luta era um combate era um desafio era um desafio Satanás Satanás dizia tu não podes Satanás dizia tu não tens autoridade para me tirar fora mas ele tomando a escritura mas ele tomando a escritura dizia eu te desafio Satanás e te ordeno que suelte os corpos e te ordeno que liberte os corpos enfermidade saia dos corpos no nome do Senhor Jesus Cristo e algo acontecia e alguma coisa acontecia o poder do Espírito Santo começava a se manifestar os enfermos eram sanados os enfermos eram curados os mortos eram ressuscitados os cegos começavam a recobrar a vista os cegos recobravam a visão e ele dizia só tem que crer Deus lhe deu o discernimento das intenções e os pensamentos do coração nada lhe era oculto igualmente com o Senhor Jesus Cristo sabe por que? para que a sua fé possa aumentar os enfermos vinham passavam e quando o profeta veia que sua fé não alcançava ele dizia seu nome nunca o havia visto lhe dizia seu direção lhe dizia seu endereço lhe dizia exatamente a enfermidade que tinha e então essa alma se rendia então essa alma se rendia diante do Senhor e somente podia crer aleluia e o milagre acontecia e o milagre acontecia a sanidade venia à existência a cura vinha à existência ele dizia você acredita que sou um profeta de Deus? aunque eu não me considero um profeta ainda que eu não me considere um profeta mas se você acredita que sou um profeta de Deus? e eu não o conozco a você eu não conheço a você e você não me conhece a mim você não conhece a mim mas tem alguém que sim conhece aleluia aleluia o mesmo Deus que estava nos dias de William Branham que estava nos dias de William Branham é o mesmo Deus que está neste lugar aleluia um poder real aleluia isso mesmo existe hoje diz o profeta aleluia isso ainda existe hoje disse o profeta amém isso acontecerá isso acontecerá mas existem demônios aleluia porém o que fez Jesus? que fez Jesus? negociou com o diabo? negociou com o diabo? fora fora os expulsou aleluia e então ele deu autoridade a sua igreja deu autoridade para expulsar demônios para expulsar demônios ele disse podem expulsar demônios em meu nome ele disse podem expulsar demônios em meu nome glória a Deus ele expulsou sete demônios ele expulsou sete demônios e dizia a palavra e dizia a palavra quando o espírito imundo quando o espírito imundo sai de um homem sai de um homem ele camina por lugares secos ele anda por lugares áridos logo regressa logo volta trae consigo outros sete demônios isso é para mostrar isso é para mostrar que se o homem foi os demônios foram tirados do homem houve algo que saliu ou alguma coisa que saiu um demônio saiu um demônio saiu aleluia e então tem você quando o demônio sai dar a oportunidade a Deus quando o demônio sai você tem que dar a oportunidade a Deus para que para que entre deve ser cheio do Espírito Santo permita ao Espírito Santo que entre em você aleluia não vai não vai deixar isso verdade se você for livre verdade se você foi liberto Deus te fez livre esses demônios saíram mas a casa está vazia o demônio vai e busca outros sete piores e o seu estado posterior é pior que o primeiro seu último estado é pior que o primeiro portanto é uma luta isso é um combate é uma pelea até o fim aleluia aleluia glória a Deus mas tem um enganador glória a Deus alguém que venceu a morte há um vencedor alguém que venceu a morte na cruz do Calvário que derramou seu sangue derramou seu sangue e disse consumado está em essa vitória nossa vitória estamos confiando estamos confiando aleluia então você terá a força então você terá a força a fortaleza da palavra de Deus porque Deus quer se manifestar através de você não somente através do ministro não somente através do diácono se não através de cada um de vocês se não através de cada um de vocês somente fará naqueles que crerem aleluia aleluia então a luta acontece glória a Deus você sabe o Senhor nos trouxe a este lugar para nos treinar para sermos verdadeiros guerreiros para ser prisioneiros para fazer prisioneiros da sua palavra amém um texto a mais um texto a mais e já pouco a pouco vou encerrando a mensagem aleluia aleluia quer você me acompanhar bendito e alavado seja o Senhor bendito e alavado seja Deus glória a Deus glória a Deus filemão 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 primeiro versículo primeiro versículo glória a Deus glória a Deus siervo de jesucristo paulo siervo de jesucristo lhe está falando a timoteo está falando a timoteo e lhe escreve ali que escreve a filemão a filemão paulo prisioneiro de jesucristo paulo prisioneiro de jesucristo amém glória a Deus glória a Deus paulo escrevendo a filemão paulo escrevendo a filemão sendo um prisioneiro sendo um prisioneiro e o irmão branca disse cada um de nós temos livre albedrinho temos livre albedrinho para tomar qualquer decisão para tomar qualquer decisão ele deve colocar todo homem sobre essa mesma base você tem livre albedrinho neste dia você pode tomar a palavra ou você pode desejar a palavra é seu livre albedrinho o bem e o mal a vida e a morte estão diante de cada um de nós estão diante de cada um de nós e temos o direito de poder escolher o bem ou o mal tomar sua palavra pela fé ou rejeitá-la por meio da incredulidade é nossa decisão por isso o Senhor nos ha hablado porque ele não quer que tan solo seamos ouvidores porque ele não quer que somente sejamos ouvidores mas que sejamos praticantes da sua palavra falamos de Adão e Eva e Eva razonou a palavra e tomou uma decisão e tomou uma decisão a decisão que tomou estava errada mas ela exerceu esse livre albedrinho e disse o profeta se ele nos tomasse a nós de uma maneira diferente de uma maneira diferente da qual fez com Adão e Eva e disse vou salvar vocês não me importa se querem ser salvos ou não vou salvar vocês igualmente amém então ele colocou Adão e Eva sobre uma base errada sobre uma base errada mas cada um de nós neste dia tem que tomar uma decisão tem que tomar uma decisão tem que tomar uma decisão e essa decisão está baseada no livre-arbítrio temos liberdade já identificamos quem é nosso inimigo e agora voluntariamente porque isso é o que agrada a Deus porque é isso que agrada a Deus que voluntariamente que voluntariamente rindamos nossa vontade a sua vontade a sua vontade o profeta dizia você tem direito minha irmã a cortar seu cabelo porque as leis dizem que você tem direito verdade mas você não faz por que razão pela obrigação de vir à igreja amém ou porque teve uma revelação porque o Espírito Santo lhe mostrou o que significa o cabelo amém minha sogra sempre insistia com minha esposa corta-te o cabelo e minha esposa lhe dizia não insistas não insistas tenho um voto feito com meu Deus aleluia amém a minha esposa não lhe teve que dizer a igreja a minha esposa não lhe disse a igreja não lhe disse o pastor mas quando ela escutou a mensagem lhe foi revelado ela exerceu seu livre-arbedrinho e ela deixou vou fazer um voto com Deus não porque me exige a igreja isso não funciona aleluia você pode saber como deve se vestir uma verdadeira dama mas isso não deve ser um requisito de igreja você deve pregar e a pessoa deve tomar por meio da revelação da palavra exerce seu livre-arbedrinho eu decido vestir-me desta maneira porque eu tenho claro pela revelação que essa é a vontade de Deus aleluia se eu dissesse irmã para vir à igreja você tem que colocar saias levaria suas calças no coração levaria suas calças no coração amém é como aquela pessoa que adora ídolos eu poderia dizer tira seus ídolos queima-os ela pode fazer mas aqui estão não é assim o Espírito Santo operando naqueles que estão dispostos a rendir sua vontade a vontade de Deus glória a Deus então diz assim existem pessoas que não vêm à igreja e alguns daqueles que não vêm são pessoas sinceras são pessoas sinceras e o problema está que viram demasiada corrupção na igreja então como vamos a ganhar almas para Cristo por meio de nosso testemunho eles viram demasiada corrupção então estamos falando de coisas sérias estamos falando de coisas sérias por a maneira na qual a gente se comporta pela maneira que as pessoas se comportam eles dizem eles dizem ser cristãos ser cristãos mas são a pedra de tropeço mais grande que tem o mundo homem e mulher que professam ser cristãos e vivem algo diferente e vivem alguma coisa diferente aleluia então quantas decepções vendrão no juízo se verão no juízo tem que haver um cambio tem que haver uma mudança e esse cambio e essa mudança tem que vir por meio do exercício por meio de exercitar do livre albedrinho pelo meio do exercício do livre-arbítrio Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo Horácio, prisioneiro de Jesus Cristo rindo-me a vontade a sua vontade não importa o que eu quero não interessa o que importa é o que ele quer aleluia o Senhor disse venha ao Brasil e aqui estou Horácio prisioneiro de Jesus Cristo faça a vontade de Deus está aqui predicando sua palavra e é prisioneiro do Senhor Jesus Cristo não por obrigação senão por amor ele tomou uma decisão e veio a este lugar a predicar este evangelho que restaura que transforma que libera que rompe as cadenas que rompe as correntes que rompe as ataduras que rompe as ataduras aleluia aleluia se nós tivéssemos estado nos dias de Noé de que lado hubiéramos estado aleluia do Egito do mundo aleluia saliu um povo e atravessou o deserto mas a maioria deles descreceram a palavra descrevendo a palavra somente dois somente dois dessa geração tomaram a palavra tomaram a palavra e disseram não importa não importa se há gigantes não importa se existem gigantes do outro lado é verdade mas vamos a comer como a pão vamos comer pão como pão eles serão como pão aleluia vamos comer os gigantes como pão vamos comer como pão em sua palavra vamos sair na sua palavra iremos e para nós é suficiente aleluia então a maioria morreu por incredulidade o profeta disse um em um milhão se tomássemos o dia de hoje aproximadamente a população mundial está em 7 mil milhões pouco mais pouco menos 7 mil milhões 7 bilhões se tomássemos um por cada milhão nos daria exatamente 7 mil como nos dias de Elias aleluia Elias pensava que estava sozinho só eu criei Senhor crecendo desta forma e o Espírito Santo e o Espírito Santo lhe disse não temas Elias tenho 7 mil loucos como tu esta loucura é crer na palavra que deixou o Senhor Jesus Cristo aleluia o evangelho é loucura para aqueles que se perdem aleluia tenho 7 mil que estão loucos que estão loucos igual que tu que são loucos como você que se ampararam por este mensagem que tem se permanecido com esta mensagem não creia Elias que está sozinho tenho 7 mil irmãos e irmãs que têm creído nesta palavra que têm acreditado neste Deus vivente aleluia bendito e alavado seja o Senhor bendito e louvado seja Deus então de que lado hubiéramos estado de que lado teríamos ficado alguns dizem se eu houvesse vivido nos dias do Senhor Jesus alguns dizem se tivéssemos vivido no dia do Senhor Jesus teríamos ficado ao lado do Senhor Jesus agora talvez é mais simples porque está na palavra porém se nós tivéssemos vivido naqueles dias deveríamos ter recebido por meio da revelação que esse varão que esse homem que fazia maravilhas sinais e prodígios esse era exatamente o Cristo esse era exatamente o Cristo e por meio do livre albedrío e por meio do livre albedrío tivéssemos tomado a palavra desse homem o qual o mundo daquele então naquele tempo podia reconhecerlo como um rabi como um maestro como um mestre como um profeta mas a noiva em cada edad em cada era tem a faculdade tem a faculdade porque ela tem percepção profética de poder reconhecer a palavra manifestada de la hora na hora na qual está vivendo aleluia aleluia nos dias do irmão Branham muito poucos pudieron entender pudieron entender a mensagem muitos iam se aproximavam dele pelas curas por la forma em que o Espírito Santo operava através de William Branham pela forma que o Espírito Santo operava através de William Branham mas muito poucos pudieron entender o significado dessa mensagem aleluia por isso o profeta disse de que lado estaríamos aleluia bendito e louvado seja o Senhor bendito e louvado seja o Senhor então nos queda tomar uma decisão então temos que tomar uma decisão e aqui já quero ir cerrando e aqui já quero ir cerrando Pablo não se arrependeu não se arrependeu Pablo estava orgulhoso de ser um prisioneiro de ser um prisioneiro Pablo sabia que ele não merecia que ele não merecia ele se considerava um abortivo um abortivo porque ele havia participado de alguma maneira de alguma forma de morte de cristianos na morte de alguns cristãos e ele não se considerava digno mas o Espírito Santo lhe disse para ele eu lhe vou mostrar eu vou te mostrar a este quanto é necessário padecer por causa de meu nome quanto é necessário sofrer por causa do meu nome o Espírito de Deus através de sua palavra através da sua palavra disse chegará um tempo chegará um tempo em que muitos em que muitos não querrão sofrer chegará um tempo em que muitos não vão querer sofrer a sana doctrina a sana doctrina porque a sana doctrina se sofre sofre a rejeição sua família o abandona sua família tua família te abandona seus amigos te abandonam mas tem alguém que não te abandona bendito e alabado seja o Senhor Paulo não estava arrepentido ele era um erudito era uma pessoa preparada era inteligente foi instruído aos pés de Gamaliel ele era um homem educado ele tinha uma ambição ele tinha uma ambição uma ambição mas quando ele se encontrou mas quando ele se encontrou nesse caminho a Damasco nesse caminho para Damasco ele foi derrubado ele foi derrubado uma voz disse Saulo Saulo por que me persegues por que me persegues e ele mirou e ele olhou para cima Aleluia Glória a Deus ele viu essa coluna de fogo e ele disse Quem é Senhor? Aleluia Quem é Elohim? Aleluia Elohim Amém Um judeu jamais diria Elohim um judeu chama de Elohim a ninguém que não seja Deus a ninguém que não seja Deus ele disse Sou Jesus Aleluia a quem tu persegues a quem tu persegues porém ele não perseguia o Senhor Jesus ele perseguia a igreja mas o Senhor Jesus se identificava com a sua igreja Amém Então Por que me persegues Glória a Deus Paulo estava em ignorância Paulo estava cego para não levar nenhuma comissão ele havia tido uma experiência ele havia tido uma experiência real conforme a palavra de Deus ele havia tido uma experiência real conforme a palavra de Deus Então Ele não seguiu conforme a sua intelectualidade tudo o que eu soupe tudo o que ele sabia tudo o que os teólogos me ensinaram o tenho por lixo para ganhar a Cristo só tenho me proposto saber uma coisa somente a Cristo e a Cristo crucificado Aleluia toda a sua sabedoria toda a sua inteligência toda a sua inteligência todo o seu intelecto por lixo para ganhar a Cristo ele tomou uma decisão ele tomou uma decisão ele tomou a decisão de ser um prisioneiro glória a Deus glória a Deus já havia identificado já havia identificado a Deus já havia identificado já havia identificado ao Senhor Jesus Cristo já havia identificado já havia identificado quem era ele quem ele era e tomou uma decisão entrou em uma luta entrou em uma luta com o inimigo verdade entrou em uma guerra espiritual aleluia e finalmente ele decidiu voluntariamente ser um prisioneiro vamos nos colocar de pé aleluia glória a Deus glória a Deus vamos nos pedir aos irmãos músicos aleluia neste dia talvez seja o momento em que cada um de vocês tenha que tomar uma verdadeira decisão quantos querem ter uma experiência real quantos querem ter uma experiência real eu não quero ter uma experiência de igreja não me interessa eu sou a igreja sou um chamado a sair fora de todo o sistema eu sou livre já tenho compreendido quem sou já tenho compreendido a quem represento e que posso obrar as obras maiores e que posso operar as obras maiores mas por que isso não acontece irmãos uma melodia uma melodia feche seus olhos agora Padre Celestial vai Celestial tenho compreendido tenho compreendido tua palavra tenho podido receber este mensagem por meio da revelação do Espírito Santo e preciso e preciso uma experiência genuína e preciso uma experiência genuína uma experiência real com essa coluna de fogo eu sei que tu és Deus e que é o mesmo ontem hoje e pelos séculos mas necessito mais da tua presença mais do teu poder mais da tua unção mais da tua graça uma experiência real eu creio eu creio que tu hiciste que tu fizeste maravilhas maravilhas senais e milagres senais e milagres nos dias de William Marion Branham nos dias de William Marion Branham mas eu quero que esse milagre seja em minha vida neste dia o Espírito Santo sana minha alma dígale ao Espírito Santo neste momento Padre Celestial sana minha alma restaura minha vida muda meu coração preciso de uma experiência real eu quero render minha vontade a tua vontade eu sei que eu entendo que é uma luta e estou disposto a enfrentar o inimigo por meio da tua palavra e quero agora voluntariamente através do livre-arbítrio render minha vontade a tua vontade e eu sei que esse milagre que esse milagre virá à existência eu creio firmemente minha alma será mudada minha família será mudada meus filhos serão mudados minha esposa será mudada minha esposa será mudada existe poder na palavra falada eu creio que tu me diste o poder e a autoridade e a autoridade para expulsar fora os demônios e eu agora tomo a autoridade em teu nome e expulso todos os demônios que quer afetar minha vida que quer afetar minha vida que quer afetar a vida de minha família que quer afetar a vida da minha família que quer afetar a vida na minha família no meu lar que quer afetar a vida na igreja que quer afetar a vida na igreja Satanás está expulso no nome do Senhor Jesus Cristo fora da minha vida fora da igreja fora dos irmãos nunca mais me enfrentarei a meu irmão por um ponto de doctrina eu orarei com ele eu orarei por ele e somente verei o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida nunca me enojaré com meu irmão de agora em diante meu irmão o que tem sido lavado e comprado por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo é um comigo eu sou um com o pastor Neri eu sou um com o irmão Sidney você é um com o irmão que está ao seu lado você é um com o irmão que está ao seu lado seu irmão seu amigo vosotros sois meus amigos se façam o que Deus manda tua madre e tus irmãos te estão buscando tua mãe e teus irmãos te buscam quem são minha mãe e meus irmãos? aleluia são os que fazem são os que fazem a vontade de meu Pai estão nos céus te agradecemos Senhor bendice a teu povo abençoa teu povo e os deixo nas doces mãos do Espírito Santo no nome do Senhor Jesus Cristo para tua glória amém 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 e amém pastor Amém.